Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um vlog. A gente acabou de deixar a brisa no hotelzinho, no espaço Colosso, e nós vamos pra praia. Isso mesmo, nós vamos pra praia. Na verdade vai ser um misto de diversão e um pouco de trabalho, porque nós vamos lá num evento de carros rebaixados, né amor? Chama Bitcar. E vai ter muitos potenciais clientes e clientes também lá com o carro deles, né? Então a gente vai lá, ver a galera, dar uns adesivos e tal, e depois a gente vai curtir uma praia. Depois a gente vai ter pé em todo mundo e vai pra praia. Isso. Aí agora são 8 horas da manhã. Então nós vamos passar no mercado pra comprar uns petiscos, a gente tá levando cerveja sem álcool. Um belisco. Porque quando a gente faz assim, a gente costuma tomar cerveja sem álcool. É, só quando a gente tá lá... E já vai voltar no mesmo dia. Quando a gente vai ficar lá... Aí a gente enfia o pé na jaca. É, mas tranquilo. Aí a gente comprou cerveja sem álcool, estamos levando água e é isso. Vamos pegar uns petiscos e vamos lá com a gente. Gente, pegando as coisas aqui, o Mago tá revoltado. Que um senhor cortou a nossa fila. Um senhor não, um velho foi da fila. Mas assim, descaradamente ele cortou a nossa fila. Vocês não tem noção, o Mago tá revoltado. Não sei. Que a pessoa aproveita da idade pra ser mal educado. Eu não sei pra que isso, gente. Se ele falasse, posso passar na frente, claro que a gente ia deixar, ele é preferencial. Mas assim, tipo, não usava cortar a fila daquele jeito, né? Ó, o Mago pegou um gelo. Pegamos duas águas de coco. Aqui, se eu só tirar esse. Peguei um creme. Porque o meu creme é todo aquele espó tão grande, eu peguei um desse aqui. Dois amendoim, né amor? Um com alho. Outro com pimenta. Esse salgadinho de porco. E aqui, lá no evento que a gente vai, tem que levar dois quilos de alimento. Então, coisa do evento. Certo? Pegamos salame também. Achei um pouco caro, mas de vez em quando, né? Tá tudo bem. Agora a gente vai descer mesmo. Aí o Wagner põe sempre no GPS, porque tem muito radar, gente. E é tipo assim, tá 80 por hora, do nada pá, um radar de 40. Então a gente tá colocando no Waze, né Ben? É. Porque ele avisa os radares. E vambora. E vambora. Gente, chegou na Serra. E tá a maior trança, amor. É porque é feirado de 7 de setembro, terça-feira, né? Aí tem muita gente que desceu ontem. A gente achou que hoje já tá mais tranquilo, né? Mas tá bom, nós também não tão com pressa, né? Estamos aqui no trânsito, na Serra. Eu tava lendo meu livro, li um capítulo, aí deu preguiça, depois eu continuo lendo. Falei desse livro no Instagram, bem bacana, eu tô gostando. Mas depois eu falo, quando eu terminar eu falo o que eu achei no geral. E o Wagner está curtindo o seu livro. Enfrentando a Infertilidade, uma abordagem católica. O Wagner tá ouvindo as músicas dele, então eu vou parar de gravar pra ele poder ouvir as músicas dele. É, 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 é. E eu acho que a gente devia ter pego um salgadinho. A gente moscou nessa, tá lá no porta-malas. E aí, gente, desculpa, tchau. Tá vendo ali, gente? Tem uma placa falando que os macacos atravessam aqui. Deixa eu virar pra vocês e contar uma coisa. Eu amo macacos. Amo macacos. Quando era criança, eu ia no zoológico, eu só queria ver os macacos. E meu sonho é um dia passar por aqui. Tem que lembrar muito dos irmãos dela. Meu sonho é um dia passar aqui e ver um macaco passando. Nunca vejo macaco. Tosses de inveja. Tosses de veio. Ai, mara com isso. Fiquei super chateada, porque eu nunca vi um macaco passando. Tem até umas pontezinhas pra eles passarem, tudo fica de olho. Nunca vi, gente. Ai, a gente tá indo pra Caraguá, tá tudo. Tá bom? E tá quase lá, quase. Tá um trânsitozinho, mas tá indo. Vai mais umas três horas aqui, né? Eu acho que vai mais uns vinte minutos, meia hora, vai sim. Aqui no Beach Car, tá bem cheio. Bem cheio mesmo. Agora a gente vai procurar o Tufan e a Camila, que é um casal de amigo nosso. Eu vou deixar aqui. E a gente vai entrar lá e vou mostrar pra vocês. Bastante carro rebaixado, bem bacana. Já entramos, entregamos o alimento ali. E tem muitos carros rebaixados, com vários tipos de suspensão. E a gente veio porque o Tufan, que é um colega nosso, tá trabalhando com a gente na oficina. E ele tem a Low Street, que é de preparação de suspensão. E é meio que o negócio que andam um pouco junto. Muita gente que gosta de carro rebaixado gosta de carro preparado, carro turbo. Então são todos crentes de potencial. E amigos alguns, né? Inclusive eu vou mostrar o carro do Tufan depois pra vocês, que é um Gol rebaixado, né? E também ele é turbinado. O Vag preparou ele, ele tem full-tech. Bem bacana. E aí eu não sei se eu vou falar muito, porque ó, música. Aí o YouTube me acorda. Gente, saindo do bitcar. Entregamos alguns adesivos. O Vag entregou. Assim, gente, sinceramente, agora já é meio-dia, a gente tá indo pra praia, vamos relaxar um pouco. Mil vezes arrancada, né amor? Ah, tá pegando. Porque não tem muita distração. É um monte de carro baixo e você fica andando olhando os carros, sabe? Não tem um desfile, não tem uma competição, não tem nada. Mas valeu a pena, né? Vimos o carro dos nossos amigos. Nem mostrei o carro do Tufan, porque não podia funcionar os carros turbos, não podia barulho. Mas som podia. Estranho. Mas é isso, gente. Agora a gente vai pra praia. Tamo comendo um salgadinho desse aqui, ó. De porco. Aí lá a gente come mais alguma coisinha, mas... Tem umas coisinhas lá atrás e a gente come melhor. Mas vamos lá. Estamos em São Sebastião, no Centro Histórico. É a Igreja Matriz aqui. É a Igreja Matriz bem na nossa frente. Depois eu mostro pra vocês. A gente parou o carro um pouquinho longe da avenida principal, porque não tinha vaga. E... Como provavelmente a gente não vai entrar na água, a gente vai almoçar. Depois a gente vai pra praia e ficar lá curtindo a paisagem. Né? Por causa do tempo, não tá muito bom assim pra entrar na água. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui, bem bonitinho. Olha, gente. Umas casinhas antigas. Olha que bonitinho. Tá bem tranquilo. Nem parece que é um final de semana de feriado, né amor? Aqui tá. Agora lá em Caraguá tava sol por Deus. Tava fervo, né? Mas Caraguá é a mais, né? Por isso que a gente gosta de vir ou pra São Sebastião ou pra Ubatuba. Mas bem bonito. Tá com as bandeirinhas dos... 7 de setembro, né? Bandeirinhas do Brasil. Agora vamos procurar um lugar pra gente comer. Porque a gente precisa vender um rim e que a gente coma bem. E eu vou entrar na foto com o Sassi. Almoçar, vale? Vamos almoçar. No Canoa. Vai que você tem uma foto minha. Que bom, cara. Um restaurante Canoa. Aí pedimos um abadejo, né amor? Com frutos do mar. E uma porção também separada de peixinhos fritos. Porque eu tava com vontade de comer peixe frito. E aí depois a gente vai pra praia. Mas por enquanto vamos almoçar aqui bem com calma. Muito gostoso. Um solzinho. Pegar uma mesa na beira. Bem gostoso mesmo. E é isso, gente. Um passeio bem gostoso. Hum! Peixinho, vale. Tá bonito. Hum! Que caipirinha chique, seu vale. Tá chique. Meu, almoçamos com louvor, né Pai? Muito bom. Que almoço bom. Caro, mas bom. Caro, mas muito gostoso. É, cara, é restaurante turístico, né? É restaurante turístico, então assim... É mais caro, né? Se você quer comer uma comida diferente, você vai pagar caro. Se você não se importa. Ah não, eu vou comer um PF, comer um prato feito, comer uma marmitex, aí tem baratinho. Sempre que a gente vem, né? Então quando a gente sai... Não, mas não. 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 E agora a gente vai pra praia. Qual praia vai? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque a gente não tá, tipo assim, fazendo questão de entrar no mar, nada. Só que é ir lá pôr o pé na areia, sabe? Ficar olhando a vista e beleza. Na Bariqueçába, em São Sebastião. É bem. Só deu pra ver o Wagner. Só que a gente só conseguiu aqui em cima nos quiosques, não tem mesa na areia. Mas tá bom, tranquilo. Eu não vou nadar, mas o Wagner vai. E aqui até é bom que eu fico mais tranquila enquanto ele vai sozinho. Não consigo muito ver o mar, né? Não consigo te ver. Mas tá bom. Indo embora, gente. Ficamos acho que uma hora e meia, amor, na praia. Uma hora e meia, por aí. Nem entramos na água. A água deve estar gelada pra caramba. Mas vai ficar ali, né, amor? Matendo papo, olhando a paisagem, tomando solzinho. Bem gostoso. Agora já são quase 5 horas. E a gente quer ir embora pra não chegar muito tarde. Não sei se vai ter trânsito. Vamos pegar trânsito também. E também a gente tem que buscar quem, amor? A de dólar. A de dólar, que é a brica. Nossa, a gente sentiu falta dela. Porque toda vez que a gente vem na praia, a gente traz a brisa. A gente sentiu falta. E ela aproveita muito, assim, a praia. É que a gente achou que ela tá muito calor. E aí a gente ficou com medo, né? E também a praia tá muito cheia. Aí ela fica meio... Nervosa. Nervosa. Muita gente, assim, incomoda ela, né? Ela é antissocial, né? E é isso. Aí agora vamos embora. A gente tá levando... O Vale já tomou a dele. Eu vou tomar minha aguinha de coco aqui. Trouxemos um salaminho que tava no cooler. Gente, que o almoço foi tão bom, mas tão bom. Cara, o almoço, mano... Puta que dinheiro bem gasto, cara. Puta que pariu. Mano, ó, se você bobear... A gente comeu o almoço, a porção... A gente só tá levando o salami aqui pra ir beliscando na volta. Porque a gente vai ficar sem jantar, mano. A gente não vai jantar hoje. Certeza, nós não vamos conseguir. Mas é isso. Muita comida. E assim, uma comida muito bem feita. E quando a comida é bem feita, sacia você, entendeu? Porque não tem aqueles bagulhos de salite, dessas paradas, entendeu? É que hoje foi um dia diferente, né? Mas normalmente eu recomendaria ir pra praia e depois ir lá almoçar. Porque ficou bem pesado. Nós ficamos sem coragem de entrar na água, de fazer qualquer coisa. Falei, vai. Nós não tomamos nem cerveja direito. Trouxemos cerveja. Nem tomamos. Estamos tomando cerveja de ir embora. Se a gente estivesse no apartamento aqui da mãe da minha cunhada... Ou em breve teremos o nosso. É, a gente ia embora e ia lá dormir. A gente não ia voltar pra pra praia. A gente ia lá dormir, certeza. Mas é isso. Vamos embora, então. Pegar a estrada aqui. Prestar atenção. E é isso, gente. Nós descemos pra ir no banheiro. Eu desci de meio chinelo. E aí eu fui no banheiro atirindo o meu macacão, caiu dentro da privada. Tô tendo uma olhada agora. Eu preciso pôr meu short. Ainda bem que eu trouxe um short. Bom, gente, chegamos em casa. Já pegamos a dona Brisa. Tá aqui, chateada. Não quis comer nada lá. Chegou agora e não quer comer. Cachorra cheia das ondas, gente. Toda sentimental. E é isso. Foi um dia bem gostoso. Agora a gente vai tomar um banho, relaxar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.